galera boa tarde estamos aqui ao vivo diretamente pela página estou aqui com o seu chico seu chico meu amigo muito obrigado a gratidão por você organizar aqui esse torneio em beneficente em prol dos exames do ovo e remédios viu só até agradecer seu chico viu muito obrigado por você dessa força e você o edson veras os meninos aqui da comunidade matriz e agradecer a você tá bom seu chico nós estamos ao vivo aqui diretamente pela página aqui tá bom estamos ao vivo aqui aqui diretamente pela página edson faz favor aqui irmão é obrigado você fica obrigado mesmo aí por você colaborar com você o os meninos aqui os atletas aqui da matriz de marzo aqui ó todo mundo aqui aqui para ajudar o próprio né já tem exatamente tá bom seu chico obrigado tá bom obrigado obrigado aqui nós já estamos ao vivo aqui viu aqui quando eu postar aqui vai outras pessoas vão ver já viu outras pessoas vão ver aqui tá ao vivo aqui ó outras pessoas vão ver viu já tá com um pouquinho aqui ao vivo aqui vai para ver aqui é uma fiada ok tudo ok ó carlinho ferreira aí ó filho que nada que é a gente se movia o do bolo ferreira é tudo ok aqui quer dizer tudo bonitinho é tudo achou de bola tudo bom né Estamos ao vivo, galera Diretamente no campo de futebol da Matriz E o túnel beneficiente em prol do Josué Agora, neste momento, vai se enfrentar Flamengo da Matriz Flamengo da Matriz e Chapada, viu, galera? Flamengo da Matriz e Chapada, viu? Ó, Binha Ó, Binha Beleza, né, Binha? Flamengo da Matriz município de Pueira, Ceará em prol do Josué, galera, viu? Em prol do Josué. Cidadão aqui. Cidadão aqui, ó. Na tapela do meio, aí perderam no jogo, né, cidadão? Estamos tranquilos. Obrigado por você ter vindo e participar desse campeonato. Até aqui marcar presença. Até você, meu amigo. Valeu. Muito obrigado, cidadão. Obrigado mesmo, viu? Deus abençoe, viu? Você também. Tá bom, viu? Vamos falar ali com os outros meninos também, ali, viu? Pode ir. Vamos aqui com meu amigo Tica, da tapela do meio. Obrigado, Tica, pela presença aqui no campeonato beneficente. Tá bom, meu irmão? Gratidão a vocês de tapela. Aqui o outro organizador do time lá. Ceará, né? Da tapela do meio, né? O último de vocês lá. Ceará da tapela do meio. Agradecer a vocês aqui pela presença nesse campeonato beneficente, tá bom? Vocês de tapela do meio, o Tica. Você que é organizador, né? Você e o outro ali, né? É o Luiz. É o Luiz, né? Luiz da pizzaria, né? Ele não veio, não? Pois tá bom, pois fala pra ele que eu mando agradecer, tá bom, Luiz? Luiz da pizzaria, viu, Tica? Fala pra ele que eu mando agradecer, tá bom? Aqui o Erismilde aqui. Erismilde aqui, cidadão matrizense. Obrigado, Erismilde, pela presença aqui no meu vídeo. O Erismilde tá aqui com o barzinho dele aqui, aberto aqui também, pra auxiliar a galera do time. Auxiliar a galera do time. E agora eu vou lá em cima, pessoal. Mostra lá também o pessoal da chapada também, né? Que a gente tem que ser justo, né, Tica? Com as coisas, né? Vou lá em cima, lá. Lá na outra ponta. Estou... Aí, galera, já começou aqui o jogo, ó. Flamengo e chapada, viu? Flamengo e chapada. Aqui os meninos já estão com uma angelada aqui. Meu nego, rapaz aqui, figuras mild. Sai daí, meu filho, sai daí, sai. Sai daí, sai. Sai. Tá se enfrentando aqui chapada, galera. E Flamengo de matriz agora, neste momento, viu? Estamos ao vivo aqui, diretamente pela página. Olha o Josué aí. Diretamente pela página. Fábio Ferreira, YouTube. É o Josué aí, ó. Josué, galera, é esse aí, viu? Um meninozinho que é especial. Até autismo. Ele tá pegando as bolas. Querem brincar com as bolas aí, ó. Aí, essa galera aqui é lá da chapada. Os pessoal que vieram acompanhar o time da chapada. Obrigado, viu, galera? Por vocês terem vindo participar desse torneio beneficente aqui, tá bom? É nóis. Vocês aí, fala pro organizador do time. É o Jovani que eu mando agradecer, viu? Ele tá jogando, né? Não pode falar? Fala pro Jovani que eu mando agradecer. Os outros organizadores, se tiver mais organizador da chapada, agradeço a todos vocês pela presença, tá bom? No torneiozinho aqui em prol do Josué, um meninozinho que era eficiente, tá bom? Agradeço a vocês, o Jovani, né? Treinador do time, tá bom? E a gente tem que ser justo com as coisas, né? Eu mostrei lá embaixo, tava mostrando lá embaixo, agora eu vim mostrar pra vocês aqui também, né? Obrigado pela presença de vocês, viu? Valeu. Alô. Tô ao vivo aqui, hein? Ao vivo aqui, ó. Aí, galera, o jogo tá rolando aí, ó. Flamengo de matriz e chapada, viu? Flamengo de matriz e chapada, viu? Ei, parceiro, tá bom aí no meio, parceiro. Tá bom aí no meio, irmão. Fjod. 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 Obrigado a todos aí galera Que divulgaram o torneio A todos que divulgaram A todos que vieram participar do torneio A todos que vieram participar do torneio Tá perto do meio, Ceará tá perto do meio Chapada, Flamengo da Matriz Tá bom? Agradecer aos técnicos Edson Veras Seu Chico, organizador do time também aqui O técnico do time da Matriz, do Flamengo A os técnicos dos outros times que vieram também A os técnicos dos times que vieram também da Chapada O Giovani da Chapada Os técnicos do Ceará Da Tapela do Meio E a todos que divulgaram também nas redes sociais Agradecer meu amigo Paulo Gol Paulo Gol também divulgou Obrigado Paulo Gol por ter divulgado Paulo Gol E outras E outras pessoas mais Olha aí, o Flamengo da Matriz Acabou de fazer um gol aí galera Flamengo da Matriz Acabou de fazer um gol Abriu pra cá já Abriu pra cá o Flamengo da Matriz Flamengo da Matriz E aí E aí E aí E aí Ei, Luqui, abre aqui na direita aqui, Luqui, vai, vai Vai ali, Luqui, vai ali Bora, Leandro, joga a bola Bora apertar, bora apertar, aperta, Leandro Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Valeu É, Bion Sai, Adriano Sai daí, Adriano Baixa, baixa Vai, Bion 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 Cadê meu cabeça de ar, Edson Tá aí demais, hein Ei, Edson Ei, Edson O Edmar já tá lá, boa Tá lá, Bion Vai, Bion Vamos saltar no pé de Major Tá levando É, Bion 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 Olha aí . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Seu Valdir Se você como treinador do time Se você como treinador do time Da Tapera do Meio Do Ceará da Tapera do Meio Qual foi o melhor jogador do time Foi o Caipora Não, pode falar a verdade Qual foi o melhor jogador O Cicinho Esse do Meio aqui Luzia Preta Esse aqui galera Que é o Cicinho É o Cicinho Peça o nome Francisco Francisco e o Seu aqui amigo Cicinho Cicinho Mais conhecido como Cicinho Mais conhecido como Cicinho Na Galerinha da Tapera do Meio aqui pessoal Seguiu lá no Instagram Eu, Cicinho Tá bom Tá bom E aí perguntei qual foi o segundo E o segundo melhor jogador Segundo Sim, o segundo melhor Manuel lá Manuel É o Caça Briga Diga O Caça Briga O Manuel é esse aqui né O Caça Briga Olha o Manuel aí galera É da entrevista aí Manoel Obrigado aí por vocês Terem vindo participar Aqui desse torneio E os imbeneficientes Tá bom Vocês Tá pera do meio Viu pessoal Vai lá se é brincando Viu Tá bom Obrigado aí Viu galera Obrigado aí Tá bom Não tem mesmo lá Viu o canal no YouTube Instagram Quem quiser seguir Pode seguir também Viu Meu canal no YouTube É Fábio Ferreira de YouTube Viu Fábio Ferreira de YouTube Viu Fácil de acessar o nome Tá bom Tio Ítalo Manda um alô aí Víto aqui 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 A você que entrou na página Muito obrigado pela presença Gratidão Tá bom Seja bem-vindo Tá bom Torneio beneficiente Aqui Tá bom Pessoal Vamos compartilhar Compartir aí a página Compartilhar Para mais pessoas Verem Verem Tá bom Meus vídeos Mais pessoas Também Seguir Também Seguir a página E aí E aí E aí O que é que vai usar aqui, ó? Neste tamanho. Neste tamanho é grande. É, vai ser bem. É, vai ser bem. É, vai ser bem. O que é que vai usar aqui, ó? Deixa. Deixa. Deixa aqui, já agora. Deixa. Deixa. Deixa aqui, já aqui, já abre aqui, ó. Boja, água. Boja, por favor, já. Boja. Boja. Tá bom, tá, tá. Boja. Aqui o seu Nonato da Chapada Obrigado pela presença aqui no torneio beneficente O seu Nonato, o seu Nonato está chapado aqui pessoal Veio junto com os meninos da Chapada Eu já agradeci o Jovani Agradeci os meninos ali também Estou agradecendo também o seu Nonato pela presença aqui no campeonato beneficente Em prol do Josué, viu? Os meninos aqui da Matriz Os técnicos, seu Chico O Jovani Outros mais para organizar O pessoal da Tapela do Meio também organizaram E agradeço a vocês aqui pela presença Vocês chaparam, viu seu Nonato? Isso aí Obrigado, viu? Estamos juntos aí Anulou? Galera, vamos compartilhar a página, viu? Vamos compartilhar a página Quem quiser me seguir lá no Instagram É só seguir É Fabio Ferreira Meu canal no YouTube é Fabio Ferreira Ah, na esquerda ali Ah, na esquerda ali O que é isso? Vamos melhor, meu Deus? Não, cara Vai, vamos Aqui Tá, vai, vocês tacam Vai, gente Vai, bff Mas tá, caindo aí Abertura Abertura Alesses dias Porémacede Pátio está querendo comprar 3 mil bananas é mesmo essa mulher que tem não? não não falou bananas mas quem está vivendo é aquele menino de quem é? de quem é? de quem é o dono do gado? essa aqui está picolé eu estou longe e compre o dedo e não lava 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 só tinha que pagar um problema meu filho pega aqui um eu vou pegar um aqui que o Tata vai pagar viu tem de que? tem açaí, coco, abacate eu vou pegar um desse aqui tem açaí né? não, os dez de morango o açaí é esse escurinho os dez de leite mesmo os dez de coco e que ficou foi certinho pegou paz fez tag Cotinho, peguei lá, viu meu filho Fio picol aí, ó Fio picol aí 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 Fio picol aí